Salve galera, seja todos muito bem-vindo ao canal Zemult, eu sou o Gandoran, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, clica no botão inscreva-se, deixa o like, ativa o sininho e sempre quando aparecer um vídeo do canal, você será notificado. Só lembrando galerinha que quando a gente atingir mil inscritos vai ter sorteio de gift card aqui no canal em live ao vivo para vocês. E hoje galera, a gente vai trazer uma parada muito legal, que é essa super abertura de baús aqui no canal. Se você gosta desse tipo de vídeo, para eu continuar fazendo, juntando os baús e abrir junto com vocês, eu preciso que esse vídeo aqui bata uma meta de 50 likes galera, 50 likes, é isso mesmo, eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz, então deixa o like aqui embaixo e vamos fazer essa mega abertura de baú aqui no canal galera. Então vamos lá, então já com o novo jogo aqui a gente tem um baú, tem vários baús, tem baú épico, mágico, dois baús gigantes, porque eu ganhei esse desafio aqui também. Então vamos abrir todos esses baús aqui hoje hein galera, vamos lá, vamos abrir aqui o baú de ouro, vamos ver qual vai ser a nossa próxima missão. Baú de ouro, veio ouro né, cavaleiro, uma carta muito importante para a gente, cavaleiro, espírito de gelo, tá bom, e não veio lendária nesse baú. Galerinha, eu quero para mais uma lendária nesse vídeo, Supercell, me deu uma lendária, Nery. E o que que veio? Três mosqueteiros, tudo bem? Ó, baú super mágico, caraca, 500 pontuações, mas aqui é um baú super mágico né, é o meu baú favorito. Qual é o seu baú favorito galerinha? Coloca aqui embaixo aqui e fala qual é o seu baú favorito, aqui nos comentários galerinha. Vamos lá agora, vamos abrir o baú da coroa, vamos abrir o baú da coroa, ouro, gemas, tesla, não vai vir em carta lendária de novo, espírito de gelo, torre bombas e ordem de servos. Tá bom, tá bom, dá para doar, a galera gosta de pedir e vamos agora abrir qual baú? Vamos abrir o baú gigante, vai, vamos lá, ouro, bebê dragão, que já não é comum ver nesse baú aqui, já ver bebê dragão, então tá bom. Máquina voadora, legal, já foi reformulada, agora dá para ver o pezinho aqui do mestre quando eu estou. Gigante real e agora vai vir mais carta raro, o que que a gente precisa? Precisa de mago e corredor. Ih, o que que veio? Cura, ninguém pede cura mais, só no início que pediu cura. Cura, ninguém pede cura mais, só no início que pediu cura. Então vamos aqui abrir o baú gigante, aqui tem esses baús aqui também, vamos abrir o baú gigante aqui do desafio, veio 4 cartas de novo, vamos ver. Não veio época, então na primeira já é bom, vamos ver, gang de goblins, ah, veio época, tornado. Tudo bem, a gente utiliza no deck também. Ih, agora vai vir tudo de rara, por favor, Supercell, a carta rara que eu quero. Vai, por favor, e... Mega servo, galera, poxa. Tá bom, mega servo. A galera costuma pedir um pouquinho, vamos abrir esse baú aqui agora, que é o baú do torneio, touchdown em dupla, 600 de ouro. Mega servo, fornalha e qual carta comum que a gente quer? A gente quer ou... ou cavaleiro ou bárbaro de elite. E... Supercell tá zoando com a gente hoje, né galera? Não deu nem uma cartinha que a gente utiliza, nenhumazinha. Vamos lá, continua aqui no vídeo, galerinha, que a gente vai abrir esses dois baús aqui depois de uma batalha do touchdown. Vamos aqui hoje participar, recompensa por 10 coroas. E... Ah não, a gente já ganhou, então a gente só pode participar mesmo, que triste. Então, beleza, vamos participar. Vamos aqui jogar uma partida rápida. Isso aí, galerinha, vamos lá, partida rápida. E logo depois dessa partida aqui, a gente vai continuar com a abertura de baú. Tem um baú mágico e um baú épico. Qual baú que você quer que vim? Qual carta que você quer que vim? Qual carta você acha que vai vim? Você acha que a Supercell vai continuar me trollando, galera? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Ah, tudo bem, então. Então vamos aqui jogar uma batalha em dupla. Uai, bugou! O jogo tá bugado, galera. Caraca, o jogo tá bugado. Eu já tinha desistido lá já, né? Então vamos colocar aqui, já que a gente deu o Goblin, tá? Vamos pegar... Veneno aqui, né? Veneno vai ser melhor aqui pra gente poder segurar. E Torre Bomba. Nesse desafio aqui, eu acho que a Torre Bomba é muito melhor pra gente poder jogar com ela, porque as tropas vão pra cima dela e a gente vai batendo em cima das tropas, né? Isso vai chamar a galerinha pro seu lado do campo e não vai deixar ele passar. Então a gente tá com o corredor na mão. Vamos ver a mão do nosso companheiro aqui. Gigante. Legal. Então vamos colocar o corredor aqui. Vamos ver até onde ele consegue passar. E eu executo aqui pra segurar esse balão. Viu, Lai? Já colocou o canhão lá daquele lado lá. Mago elétrico aqui. Colocou muito perto esse Mago elétrico. A gente precisava mesmo pra segurar. Legal, legal. Foguetão. Jogou o foguetão aonde que vai parar o foguetão dele? Ah, jogou em cima do nosso monstrengo aqui. Vai lá, executa o Mago elétrico lá na zona de ataque. Hum, quase já. Vai, Mago elétrico. Matou o outro maguinho. Show. O nosso Mago elétrico tá chegando. Vai dar touchdown, Maguinho? Mago elétrico. Hum, Mago elétrico. Touchdown. Boa. Isso aí, galera. Boa. 1x0. Touchdown do nosso Mago elétrico. Muito bom. Vamos lá. Agora a gente começou com os Léus aqui, né? As caveirinhas. Vamos começar com eles mesmo. Vamos ciclar o deck. Vamos ter que colocar isso aqui. E vamos colocar quem? Executor. Caraca, o que a gente vai fazer agora pra parar? Ah, beleza. Ali vai ali pra Torre dos Bárbaros mesmo. Então tá tranquilo por enquanto. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos colocar a Valkyrie aqui que a gente tem que passar. A Valkyrie bateu em todo mundo. Vamos ver. Tem que esperar o momento certo pra jogar agora, hein, galera? Agora tá bem complicada. Vamos lá. Opa, matou em todo mundo. Vamos jogar o Corredor aqui. Vamos ver se ele consegue correr mesmo. Se ele é bem rápido. Vamos lá. Corredor tá avançando. Tá avançando. Vamos colocar os Léus aqui. E as Arqueiras aqui do outro lado. E... Caraca, galera. Poxa, o Corredor quase passou. Chegou lá na pontinha. E, galera, vocês já aconteceram também? Chegar lá naquela pontinha lá do Taunt Down lá e... Puff! A carta voltar. Os conseguirem me matar. Caraca, que coisa chata. Opa, chegamos no 2x agora. O Executor tá chegando lá na frente já, né? Então vamos colocar a Torre Bomba aqui. Que esse lado aqui tá um pouco mais... Complicado, né? Podemos te dizer assim. Vamos colocar os Léus aqui. E a gente tem que parar esse Ariete. Paramos o Ariete. Boa. Vamos colocar o Corredor aqui pra correr de novo. Vamos ver. Eu acho que eles vão colocar do outro lado. Isso. Foi certinho. Vai, vai. Mata, mata. Vai. Isso. Não. Demorou demais. Boa. Vai, Corredor. Vai, Corredor. Vai, Corredor. Vai, Corredor. Corredor espancou agora. Vai, galera. Vai, vai. Bum. Caraca. Corredor mandou muito bem agora, galera. Faltando 16 segundos apenas. Isso aí, galera. Vocês estão curtindo o vídeo? Deixa o like agora. A gente vai, ó. Falta 16 segundos aqui para acabar a partida. E a gente vai começar a nossa... Terminar a nossa abertura de baú, hein, galera? Vamos colocar a Torre Bomba aqui mesmo. E paramos quase em cima da linha aqui. Ariete de batalha. Infelizmente, a vitória foi nossa. A vitória foi nossa. O bom jogo. E isso aí. Vamos lá agora. Vamos abrir o nosso baú épico. Por que o baú épico? Porque quase não vem carta lendária nele. Eu acho que não vem carta lendária nele. Eu nunca vi o relato de alguém ganhando carta lendária nele. No mágico já tem. Qual carta épica que a gente quer? A gente quer Executo e Tornado. Que são as cartas que a gente precisa. Mas se vim golem também será muito bem-vindo. Muito bem aceito. Carrinho de canhão. Agora a gente veio Exército de Esqueleto. Barril de Goblins. Por favor, agora a carta que a gente precisa. Pelo menos uma, galera. Vai lá e... Principio das Trevas. Beleza, galera. Vamos lá agora. Vai em nosso baú mágico aqui. Pelo menos uma carta que a gente utiliza, Supercell. Vamos. Pelo menos uma. Vamos lá. 1.200 de ouro. Lápide. Logo agora vai passar um carro aqui na rua. Fala sério, né, com som. Vamos lá. Valkyria. Gigante real. Gigante. Cala a boca, Johnny. Johnny é meu cachorro, galera. Vamos lá. Gigante. Zap. Cabana de Goblin. Não veio carta lendária nesse vídeo, galera. Poxa. E Bebê Dragão. De novo, Bebê Dragão. Mas a carta que a gente quer nunca vem. É incrível isso, né? Pois é. Olha só que legal também. No desafio lá não vem... Não vem baú, né? Você não ganha baú. Então, beleza. Galerinha, espero que vocês tenham curtido. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E vamos fazer o canal chegar a mil inscritos. Assim que chegar a mil inscritos, a gente vai ter o sorteio de gift card aqui no canal. Lembrando que vai ter live todo sábado. Todo sábado não. Vai ter live esse sábado às 15 horas e todo domingo às 19 horas. Se vocês gostam de live, clica aí nos comentários. Deixa no comentário qual é o melhor dia e qual é o melhor horário para todo mundo que a gente vai tentar fazer live com a galera. Lembrando que a gente tem torneios também direto. A gente tem torneio aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando de todo o conteúdo aqui. E vamos divulgar para o máximo de pessoas para vir aqui no canal e curtir nossos vídeos, galerinha. Eu conto com vocês, com toda essa divulgação. Amo todos vocês. Gosto muito de vocês. Muito obrigado, galera. E até o próximo vídeo. Valeu. Brigadão.